O que também nos incidei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Esticare-se ao Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comer, diz este pão, e beber, diz este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a si, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Neste momento, então, participa da Santa Ceia. Você que é batizado nas águas, você que conhece a Jesus, você que já aceitou Ele como Salvador e vive uma vida com Ele. Você que vai participar, permanece de pé, você que não vai participar, pode se assentar, mas continua ainda, adorando ao nome do Senhor. E tenha nesta noite, esta certeza. Quando a Santa Ceia é importante, sabe por quê? Nós podemos identificar que nós vencemos até aqui. E é uma oportunidade de nós refazermos, reconstruirmos, ou a aliança que foi feita, já foi feita. Renovarmos ela, mais uma vez com Deus. Porque a parte do Senhor, a promessa de Deus, ela é fiel sobre nós todos os dias. O que o Senhor vai fazer por nós já está feito, já foi feito na cruz do Calvário. Agora depende de mim e de você. Consumarmos esta obra reeletora na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! E tendo dado graças, o Senhor Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazem isto, todas as verdes, que bebedes em memória de mim. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Amém. Amém. de Jesus. Senhor Deus, 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 Deus obrigado o que Deus fez. Obrigado, não é o futuro, a gente pode ser o que Deus fez. É o melhor. Sim, Senhor. Glória a Deus Amém